E aí Prestações como estas você ainda não viu Só no Queres Refrigeradores Várias marcas Apenas R$ 49,00 mensais cada Lavadora de roupas 6 quilos Várias marcas Só R$ 49,00 por mês cada Conjunto estopado 13 e 2 lugares A partir de R$ 29,00 mensais E o trelich também Apenas R$ 29,00 por mês E mais No carnê tudo com juros pela metade Queres A número 1 Também em ofertas